Ninguém pode saber da tua intimidade, só quando tem jeito nenhum mesmo que há um problema muito sério na família e que você precisa de um auxílio de um auxílio externo, de alguém para ajudar, é que você vai ao seu pastor e pede um aconselhamento, pede que ele ajude de alguma forma ele vai chamar e vai conversar, você vai discutir o assunto e vai resolver juntos Se tiver algum jeito de fazer, faça, só entre a família, tenta a família resolver o seu problema Cuidado para os seus assuntos não passarem para a porta de fora, para fora da porta Depois, nós falamos sobre o carinho da esposa para com seu marido e para com seus filhos Deve haver um carinho, deve haver aí uma parceria, deve haver uma intimidade, sempre Então é uma coisa que demonstra o amor, o afeto Depois, vem aí o amor e o carinho do marido Então o amor não é apenas de falar, mas também de praticar, de colocar em ação Quem ama sempre quer o bem do outro Quem ama sempre está perdoando A vida nossa é uma vida de perdão A vida inteira a gente tem que perdoar A vida inteira, toda a vida da família Tanto os filhos perdoam os pais, como os pais perdoam os filhos Como o esposo perdoa a esposa, como o esposo perdoa o seu esposo A vida de perdão, a família é uma vida de perdão Não pode haver aquela coisa de liguizar de dentro da família Não pode um filho, de repente, ficar de mal com outro filho Isso existe Pai e a mãe pegam o cinto e dão uma papada nesses meninos E botam para se cheirar o outro Não existe Não pode, de jeito nenhum, um filho brigar com o outro Descriar e ficar de mal com o outro Não deixe, de jeito nenhum, isso acontecer Não pode um esposo com a esposa ficar sem conversar Tem marido que está dormindo no sofá Tem marido que vai consultar e chega lá para o médico Eu não estou, a dor nas costas, estou grande Não sei o que eu faço Estou aí conversando e o médico Então tem que ser irmãs da dor nas costas Trabalho, eu só falo ali, cara, eu estou dormindo demais Está dormindo no sofá um tempão Não está dormindo com a mulher Já pensou se Jesus voltar? Você acha que vai subir um dormindo na cama e outro sofá? Estou bem longe do outro? Não vai dar certo esse negócio não Não só não Então cuidado com esse negócio Então vocês procuram dialogar, conversar com o outro Onde foi? Por que nós brigamos? Ah, foi por isso? Como resolver isso? Vamos achar que é a solução? Vamos dar um jeito ali? Outra coisa, o trabalho, o sustento da família Sua filha, de repente, se casa O que essa menina sabe? Não, não sabe, não sabe, não sabe Não sabe, não sabe, não sabe Não sabe fritar o ovo Mais nada Por que? A mãe ensinou A mãe me orientou Então, crie os seus filhos Para que mais tarde Eles possam usar aquilo que aprenderam Dentro de casa Então o marido vai lá Ah, eu vou pregar tudo pré-clatado Vem cá, menino, me ajudar aqui O menino vai me aprender a pregar o pré-clatado Está aprendendo alguma coisa Mais tarde ele vai precisar Então tudo Deve a família participar Tudo que for fazer Façam juntos Participem uns com os outros Ajudem-nos aos outros E você está fazendo o que? A união dessa família Então é preciso trabalhar Para o sustento da família O homem deve ter sempre Esse desejo E sempre Esse pedir para Deus Deus, eu quero cuidar O sustento da minha família Eu quero manter a minha família Eu quero ser Ali o responsável Por manter essa família Bem alimentada Bem vestida Tendo uma casa para morar Tendo saúde Então é o desejo De todo homem Deve ser esse E a mulher Se possível Se não tiver jeito Tudo bem Mas se possível Cuide Educa o seu filho Fique em casa Cuide dos seus filhos Educa os seus filhos Isso é mais importante Do que o dinheiro Mais importante Que tem casa Que tem carro Que quer qualquer coisa Hoje nós estamos vendo Um mundo Em que as mulheres Querem trabalhar Porque a família Só pensa em ter Não, nós temos que ter Uma televisão melhor Nós temos que ter Uma casa melhor Nós temos que ter Um carro Nós temos que ter O seu filho E aí os filhos Estão sendo criados De jeito Só por meio da rua Brincando Ou então Às vezes Com um empregado Doméstico Que não tem Nem Preparo para cuidar Das crianças Ensina só A coisa que não presta Então Depois de mais tarde Estão aí Um monte de marginal Por aí Por quê? Porque não tem Criação E a Bíblia ensina o quê? Ensina A ter um filho É você que ensina É dentro de casa Outra coisa Então É exatamente essa Educação dos seus filhos Cuide da educação Dos seus filhos Os pais São responsáveis Pela educação Dos seus filhos Tem muito pai Que dá muito valor A educação Ao aluno Mas muito pouca Como valor Ele dá a educação Dos filhos Na igreja Qual é o pai Que está visitando O seu filho Na escola brincal Ou na classe dele? Qual é o pai Que trouxe aqui E falou Olha Eu não tinha dinheiro Para comprar um quadro Aqui para a classe Das crianças Comprar uma cadeira Para as crianças Vou trazer aqui Uma ajuda Para olhar para a classe Do meu filho Que eu acho Muito importante Na escola brincal Muitos pais Nem revista Compram para as crianças Da escola brincal Do meu filho Mas lá o livro De maternato De português Eu liguei lá E acho importante Mas a revista Da escola brincal Não Quantas dessas crianças Nem vivem até Não tem marco Não tem bíblia Porque os pais Acham que não tem importância Acham que tudo tem importância Para o mundo Mas as coisas de Deus Parece que não dão importância Acham que não precisa Então cuidado Cuidado com o valor Que você tem dado A escola bíblica A educação principal Dos seus tipos É a educação bíblica Tá A maioria das assembleias De Deus Não tem local Apropriado Para se dar aula Para crianças Nem classes Para os adultos Porque ela mistura Uma maioria Doida E ninguém tem direito Fica disputando Um professor Com o outro Para ver quem vai escutar Isso é verdade Nós não nos preparamos As outras educações São muito mais bem preparadas Que nós Mas isso É o culpado É quem? Nós mesmo Chegam aí As mães Tudo isso Reúna com pastores Nós queremos Um departamento De escola bíblica Luminical Nós vamos Atrás aí Dos nossos maridos Que vamos Todo dia de noite Nós vamos Pegar um Um realzinho Dois realzinhos E esconder Final do mês Eu vou dar uma oferta Para nós construirmos Esse departamento Durante o ano inteiro Se as mulheres Todas se livrem Isso aí Vai ter escola Vai ter um departamento Rapidinho E os irmãos Ajudem Se as mães Se unirem Para fazer isso É rapidinho Existe uma lei Que diz Que você pode usar O colégio Da sua cidade No domingo de manhã Para a escola Bíblica E as igrejas Não estão usando E o colégio Está lá Fechado Sem ninguém Lá tem banheiro Lá tem água Lá tem quadro Tem carteira Tem tudo E não estão usando E poderia Estar usando Uma coisa importante Nós queremos falar Para os jovens É sobre O namoro Dos jovens Já que tem alguns jovens Aqui Nós vamos falar Uma coisa também Para os jovens Veja bem Se de repente Você ganhar Uma passagem Você vai ganhar Um pacote De viagem Completo De graça Você vai passear No Rio de Janeiro Vai de avião Vai voltar Hotel de graça Tudo de graça Você ganhou Tudo de graça Você vai passear Conhecer Está todo lado Passar São Paulo Tudo de graça Vai conhecer Você ganhou A passagem Ganhou Um pacote Completo Tudo de graça Agora Me diz uma coisa Se a pessoa Que lhe deu isso Falar com você Assim Olha É tudo de graça Estou te dando Agora Você vai no avião Esse avião Sai às 10 da manhã No Rio de Janeiro Agora tem um problema Quase todo avião 90% dos aviões Que saem nesse horário Cai Antes de chegar No Rio de Janeiro Cai Corta todo mundo Você vai nessa viagem Mas é de graça Passar Despesa Tudo paga Mas você vai 90% Cai Antes de chegar Você vai nesse avião Será que você vai Nessa viagem Esse avião Agora veja bem Moças e rapaz 90% Dos casamentos De crente Com descrente Acabam Antes de 3 anos Não dá certo Um quer ir para o baile Para a festa Para o forró Para o chebrão O outro quer ir para a igreja Um detesta a imagem E o outro adora a imagem Um detesta a cerveja Cigarro O outro fuma Velho Um só quer falar As coisas bonitas Boas Outro só quer falar Palavrão Chigar Falar piada E tudo mais Um quer assistir Um canal de TV Que tem alguma coisa de Deus Outro quer assistir É só coisa que me parece Só pôr para a vida Não dá certo Então para que você vai Entrar na igreja Se 90% É chance É chance de não dar certo Para que você vai entrar Na igreja O que é que diz a Bíblia Que não existe comunhão Entre trevas e luz Não existe comunhão Entre Deus e satanás Não tem jeito Não existe comunhão Não dá certo Então para que você vai entrar Nisso Mas você fala Ah Mas foi sem querer Ah que eu me apaixonei Não existe isso Você se apaixona Pela pessoa que você quer Se você não quiser Vai Ah meu Tem um amigo Um amigo Não Um amigo Quem escolhe é você Sua amiga Quem escolhe é você Ninguém escolhe amigo Para você Ninguém diz assim Você pensa em amigo Para essa pessoa Não É você que escolhe Então cuidado É sua escolha Não vem com essa De que foi obrigado Que foi enganado E não sei o que Não Você que escolhe Você que vai se esforçar Para continuar Um sentimento Uma relação Então não é obrigado Então fuja disso aí Corre disso Foge Esse negócio Não vai estar certo E tem um negócio Você já vive Tem um negócio Namoro Pode ver Se você namorar Com a pessoa descrente Você fala assim Não Só podemos continuar Namorando Se você for lá Na frente Dizer que quer Sentar mesmo Mas ele vem Se ele quer Intimidade com você E você fala assim Só se você For lá na frente Aceitar Jesus É um bem do pastor Pois ele está Um bem do pastor Ele fala qualquer coisa Para conseguir o seu corpo Qualquer coisa Então cuidado Fuja disso Fuja desse mal Cuidado dele Porque o tempo de namoro É um negócio de Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vamos falar pra cá Eu te amo Eu te amo A bolsa fica pra lá Eu te amo E ele Eu te amo Ele começa lá Eu te amo mais Ele não Eu te amo Fica escutando Eu te amo mais Ele começa Eu te amo mais Eu te amo mais Aí tem aquela História Que nós contamos Lá na outra igreja Que é a história Dos dois com moradinho Aí ficava Eu te amo Eu te amo E estavam sentadinho No banquinho da prazinha Os dois Vem aí Eu te amo E o pessoal E ela assim Só tem uma pessoa ali Não era doido Ela se fala Esse é um Toca a radinha E tava Juntinho com o outro Aí ficava Eu te amo Eu te amo Não, eu te amo mais Não, eu te amo mais Aí de noite Sentadinho na praça Dois no banquinho A lua Aí vem uma nuvem E cobra assim A lua Aí ela fala assim Ô meu amor Por que a lua se escondeu? Aí ele diz assim Ah, porque ela está Com ciúme de nós dois É? Temos namoro Que romantismo Não? Está com ciúme de nós dois Aí Passou um ano Dois anos Três anos Então os dois De novo No banquinho da praça Aí estão sentados Um lado do banco E o outro lado Do outro lado Do outro lado do banco Do outro lado Do outro lado do banco